Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer mais uma receita bem simples de ser feita e que é bom para você e para o seu intestino, para toda a sua flora intestinal. Ou seja, vai se usar óleo de coco, vai se usar chocolate, 100% cacau em pó e você vai ver que você vai ter uma sobremesa deliciosa e totalmente natural. Então vamos ao preparo. Aqui eu tenho o óleo de coco que já está um pouco derretido, até porque hoje aqui está bem calor. Se na sua região é meio frio, o ideal é você esquentar em banho-maria, dentro de uma canequinha, coloca água, vai lá no fogo, dá uma esquentada para ele poder ficar líquido. Mas hoje aqui, como está calor, ele já está aqui semi-líquido, bem líquido. Vamos colocar aqui uma porção. A porção que você vai colocar fica a seu critério. Você vai dosar meio a meio, metade de óleo de coco e metade de cacau em pó. 100% cacau. Se por acaso o seu chocolate vegano ficar muito amargo, aí você diminui um pouco a quantidade de cacau em pó. É claro que depois da gente fazer o preparo aqui, eu vou colocar um pouco de estévia, que é um dos adoçantes naturais que eu sempre indico. Agora vamos colocar então um pouco do cacau em pó. Eu coloco tudo aqui no olhômetro. E quase sempre dá certo. Mas se você não tem assim um golpe de vista para a dosagem, é bom medir, né? Pode pegar um medidor e botar meio a meio, né? Meio a meio lá do cacau em pó. E meio a meio, pela metade, proporcionalmente, do óleo de coco. Agora aqui eu estou misturando. Eu, preferencialmente, não gosto de botar meio a meio de cacau, né? Eu gosto de botar um pouco menos cacau. E deixar prevalecer a quantidade maior de óleo de coco. Aí a gente vai mexendo, ó. Ele vai aderindo. Se você quiser colocar alguma essência, eu recomendo uma essência extremamente natural. Ou seja, você pode bater no liquidificador um pouquinho de morango, né? Que vai ser a sua essência que você vai colocar dentro aqui do chocolate. Vai dosar uma pequena quantidade. Pode ser também cereja. O mais natural possível, né? Se for uma cereja vinda de uma fruteira, do mercado mesmo, que não seja enlatada. Pode ver que agora já está bem homogêneo. Eu vou colocar um pouquinho da estévia. Estévia em pó. Porque a estévia em pó, na minha preferência, é a que vem menos conservante. Já aquelas estévias líquidas estão cheias de benzo e conservantes que a maioria das pessoas que gostam de coisas naturais sabem que contém dentro desses frascos líquidos. Então vamos dosar aqui um pouco aqui de... Bem no olho, né? Da estévia. Depois de bem aderido, ficando uma boa mistura, você pega e leva um frasco como este, de preferência de vidro. Eu prefiro os de vidro. Ou se quiser forminha de silicone também pode fazer, colocar uma formicom para as formas de silicone e coloca o chocolate. Pode ser tipo artesanal, formato de coração, como você achar melhor. E eu aqui para a minha praticidade, como é só para mim, que aqui em casa só eu que sou mesmo naturalista. O resto das pessoas não são. Que são integrantes da minha família não são naturalistas. Então eu faço um pouquinho aqui para mim, coloco na geladeira. Ele vai endurecer e vai ficar igual um chocolate de mercado. pronto para consumir. Bom, é isso aí pessoal. Assim, para aquelas pessoas que não gostam um pouco do amargo, do chocolate 100% cacau, eu recomendo que coloque de 20% a 30% desse cacau em pó. Até porque a estévia não tem uma doçura tão acentuada como açúcar ou até como mel. Agora, pouquíssimas vezes eu usei o mel. Porque o mel é frutoso, então eu não uso em grande quantidade. Procuro usar sempre bem pouquinho. Mas pode se adoçar com o mel também. Se você for fazer uma essência, uma essência, por exemplo, de morango, você coloca um pouco de leite de amêndoas e bate no liquidificador. E pode acrescentar. Pode até diferenciar um pouco na cor do chocolate, mas eu acredito que fica muito delicioso. Qualquer essência que você fizer batida e colocar no chocolate vai ficar especial. Obrigado, vou ficando por aqui e até uma próxima receita com dicas bem naturais para a sua saúde e para você ter imunidade e ter um corpo saudável. Você que é idoso, você que é atleta, todos necessitam ter um corpo saudável para poder, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu esporte, ter uma disposição, não ser afetado por doenças e vírus indesejados que todos nós já sabemos que circulam por aí afora. Obrigado a todos e aqueles que quiserem contribuir com o like ou até mesmo com o meu canal, é só acessar os links embaixo desse vídeo. Muito obrigado. Namastê. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto